Olá, tudo bem com você? Estamos aqui em Bombinhas, na parte central de Bombinhas, na parte central. Vamos dar um giro aí? Vamos. Está aqui o nome da avenida, a Avenida Vereador Manuel José dos Santos. O restaurante está ali, livre 50. Comida tem, né? Hoje é um domingo, dia 21 de julho de 2024, 4 horas e 26 minutos da tarde. Estamos aqui em Bombinhas. O César veio aqui, fiz um vídeo lá de Zimbros, Morrinhos, tá? E agora vamos passar por aqui, para mostrar para vocês como é que fica Bombinhas no inverno. Nós estamos no inverno, gente. Olha aí, a solidão, a paradeira, a calmeira, o movimento, não há nada, 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 nada. Um desertão. Um desertão. Comida tem aí, comida tem, pousada tem, para te servir aí à vontade. Aqui uma igrejinha, lá de esquerda. Capelo Nossa Senhora dos Navegantes. Eu tenho vários, vários vídeos do município de Bombinhas, das praias, tudo ali, tá? Se quiser, dá uma olhada. Eu fiz um vídeo do Mariscal, de Zimbros, Morrinhos. E fora os outros, está tudo aí. Ih, o solão aí não está. Tem nitrado e daniço, né, gente? Olha o pão do sol, ó. Bonita essa cidade, tem boa estrutura. Isso aqui vive do turismo, né? É o turismo. Paga-se pedágio para entrar na cidade. Dá para o dia 15 de novembro até 15 de abril. Nessa época agora que nós estamos aqui, não. Então, tu tem dois portais para entrar. Por bombas e por Zimbros, tá? Muito bom. À direita aí, gente, depois das residências, dessas casas, tudo aí, é a praia principal, tá? Praia central de Bombinhas. Só dá uma olhada no canal do César aí, que eu tô se interessia aí das praias geral aí. Quatro Ilhas, Moro do Macaco, Canto Grande, a outra, Tainhas, Praia da Conceição. Essa aqui é a bombinha, né? Central. E a praia de Bombas. De Bombas tem uma passarela que passa pela praia do Ribeiro. Vem aqui para a praia central, tem o vídeo, tudo direitinho aí. Praia do Retiro dos Padres, da Sepultura. Nossa, é um pacote grande aí, que você se diverte antes de vir para cá. Você pode conhecer tudo isso aí. Lagoinha. Lagoinha. Aquela prainha também pequena lá. Miséria. A Miséria, Praia da Miséria, tá aí. Aqui tem um trevo aqui embaixo. Daí pro lado esquerdo, você vai lá pra Câmara dos Vereadores e a Prefeitura, tá? Que fica ali embaixo, no bairro Zé Amâncio. Ó, bem aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Bombas. Eu só olhando aí. Isso aqui, gente, eu só tô mostrando o caminho, tá? Essas praias que eu tô falando, tu tem que ir lá no canal, ver elas direitinho lá, tá? Beleza, beleza. Agora tem um rio aqui, ó. Aqui à esquerda, tu vai lá pra Praia do Morrinhos. Aqui tem um rio. Agora nós estamos na Praia do Bairro Bombas. Bombas. Meu, o sol queimou tudo aí. O sol queimou, ficou de frente o sol. Aqui também tem um comércio muito bom. Estacionamento só do outro lado, lá. Aí tem essas paralelas que você pode procurar, né? Nesse sentido aqui, nós estamos indo lá pra Porto Belo. Porto Belo, Bombinhas. Pra você vir aqui em Bombinhas, você tem que passar pro Porto Belo, tá? A não ser que tu venha de helicóptero, guiado, jet ski, entendeu? Restaurante, padaria, área comercial, aí tá cheio. Lá aqui também, lá do direito, depois dessa residência aí, é a Praia de Bombas. Dá uma olhada o vídeo que o César fez pra ti aí, ó. Caminhamos tudo essa praia ali. E não faz tempo. E não faz tempo, né? Recém fizemos o vídeo aí. Isso aí, ó. É assim, gente. Cada cidade tem sua época de ganhar o teu dinheirinho, né? Então essas pessoas têm que trabalhar muito, muito mesmo. E ter a sorte de bastante cliente ganhar o dinheirinho pra se manter nesse inverno aí, ó. Tá vendo? Porque o inverno aqui nosso, gente, é oito meses. Oito meses de paradeira. Então, muitas vezes, as pessoas têm que ganhar no verão o suficiente pra se manter esse inverno aí, ó. E um detalhe, né? Tem que pagar aluguel, pagar os impostos, tudo normal. Aí complica, né? A vida do cidadão aí. Não tá produzindo, não tá vendendo. Assim mesmo, tem que pagar o imposto, pagar aluguel. E se foi. Tem, tem coisas aí que sobrevivem o ano todo, tá? Com certeza. Com certeza que acontece isso. Quer conhecer a praia de bombas? O César te mostra lá inteirinho, aí, ó. Fazendo caminhada. Faço uma caminhada legal ali, ó. Filmo de só a praia. Capricho. Uma delícia de praia. Já é um domingo, gente. É um domingo. Domingo de inverno. As temperaturas estão bastante baixas. Eu acho que o inverno mesmo, gente, o forte do inverno é mesmo de julho e agosto, tá? Depois disso aí diminui um pouco. Pra se hospedar aí, gente. Procure pelo Google aí. Nome de pousada. Tudo direitinho aí, gente. Você procura bastante moradia. Bom, as imobiliárias, entende? Tem pessoas que já vêm aqui, já conhecem tudo direitinho, já se programam, sabe? Fica fácil daí. Tem aquele Airbnb. 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 É. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Vou ver se tem... Se eu tenho... Aqui dá, né? Olha, só pra mostrar pra você, ó. Praia de bombas. Olha só que linda. Tá vendo? Esse calçadão. A rola toda aí, ó. Olha que coisa linda. Espetáculo de praia. Show? Beleza. Aqui tem um mapa. Mapa de bombinhas é assim, gente, ó. Certo? Nós estamos lá. Nós estamos aqui nessa praia aqui, ó. Olha lá, ó. Olha ali, ó. Essa ali, ó. Olha a coisa linda aí, ó. Espetacular de praia. Maré baixa. A piscina. Dá uma olhada no vídeo que eu fiz dessa praia aqui. Que coisa linda. Olha as pedras bonitonas lá, ó. Show? Lindo, né? Lindo, 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 lindo. Muito bom. Nós estávamos lá no fundo, tá vendo? Nós estávamos lá, ó. Aí deu essa volta toda e seguimos aqui, ó. Beleza? Então vamos continuar. Beleza. Mataria e confitaria ali, ó. Funcionando. Está bem movimentado aí, tá, né? Ó. Então... O jeito é bom. É bom mesmo. Agora vamos lá. Vamos até o portal deles lá. Viu? Quer conhecer a praia? Então pega aí. Pega o vídeo ali que eu fiz ali. Seria só uma esquinha pra te ver como é que é o nível. Aqui tem um posto de gasolina. Está R$6,14 o litro. Caríssimo, tá? Tá carinho. Estou enforcando o brasileiro aí. Vamos subir o morro? Vamos. Vamos. Ali em cima tem um portal, um mirante, né? Na praia de bombas. Vamos ver se tem um lugarzinho pra nós ali. Aí eu filmo o mirante e encerro o vídeo ali. Tinha um portal aqui. Tiraram fora, né? Tiraram fora. Aqui, ó. Tiraram fora aqui. Vamos lá mostrar o mirante pra ti. Aqui, ó. Ali no fundo tem um posto policial. Onde que ele paga o pedágio. Faz o vídeo com o Porto Belo. Aí tem esse mirante aqui de bombinhas, ó. Tinha um portal aqui, gente. Tem um portal bonito aí. Tiraram fora. Não sei o que que houve. Mas eu tenho um vídeo que mostra, hein? Ó, deficiente físico. Tem vez aqui, gente. Tá vendo ali, ó? Tudo bonitinho, limpinho. Tá? Ó a praia de bombas aí, pessoal. Ali tem um hotel. Tem um hotel ali, ó. Eu vendo aí dando show, tá? A natureza aí dando show. Beleza, então? Valeu, então. Um abraço. Obrigado. Não esqueça do likezinho no canal. Vamos que vamos. Fui, 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 fui. E aí? E aí? Obrigado.